Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu ensinei vocês como eu colo a minha lace. Eu prometi que eu ia fazer um vídeo ensinando a colar a lace aqui no canal. Fiz o vídeo colando e esse foi o resultado. Então eu vou deixar aí o vídeo pra vocês do passo a passo de como que eu faço. Não pulem nenhuma parte do vídeo porque tem muita coisinha que vocês precisam saber. Mas qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Espero muito que gostem e bora lá começar esse vídeo. Então vamos lá, gente. Essa toquinha não tá das melhores, tá? Eu comprei, mas ainda está pra chegar. Então vou usar essa aqui mesmo. Essa toquinha faz muita falta pra quem usa lace. Então se você tá pensando em começar a usar lace, já comprem bastante dessas toquinhas. Vocês vendem no AliExpress. E é isso, ó. Primeiro vocês vão limpar a pele de vocês. Eu tô de maquiagem, então eu precisei limpar essa parte aqui. Isso aí eu não vou mostrar porque é fácil. É só limpar, tirar a maquiagem aonde você vai passar a cola. Vou arreder a minha toquinha aqui pra frente, ó. Pra deixar ela bem esticada, tá? Deixem ela bem esticada. Olhando aqui pro espelho, tá? Pra me ajudar, pra me auxiliar. Aí na parte da orelha, a gente vai dar só um cortezinho aqui, ó. Minha tesoura tá um pouco ruim, mas ó. Dei um cortezinho e vou enfiar a minha orelha aqui dentro, ó. Tá vendo? A mesma coisa desse lado. É só dar um cortezinho leve que essa toquinha já rasga com facilidade. Então, se cortar muito, acaba atrapalhando, ó. Esse aqui eu cortei pra mais. Então, tomem cuidado. Coisa horrorosa, mas no final dá tudo certo. E a gente deixa o nosso cabelo bem disfarçado. Falando em cabelo meu, eu fiz trança e coloquei a toquinha, tá? E pra colar essa toquinha, eu vou usar essa cola que eu já mostrei pra vocês. Gente, não reparem minha unha, por favor. Terminar esse vídeo, eu vou fazer ela. Mas, óbvio, eu queria muito mostrar a aplicação pra vocês. E eu vou deixar o link desse kit, dessa cola. Já falei pra quem não gosta de cheiro muito doce. Esse aqui tem cheiro de laranja. Bem doce mesmo. Então, não é bom pra quem não gosta. E nós vamos passar assim, ó. Normalmente, gente. Essa cola, ela vai ultrapassar a toquinha. Então, aqui eu já tô sentindo a cola na minha pele. Aí, vamos espalhar essa cola. Na hora que a cola secar, aonde eu passei a cola, né? A toquinha vai tá colada na minha cabeça. E não tem perigo de sair, tá? E pra ficar mais firme, eu vou pegar o meu spray, tá? E vou fazer assim, ó. Só por cima mesmo. Aí, eu venho com o secador. Pode deixar secar naturalmente, mas eu vou vir com o secador pra ser mais rápida. Pronto, gente. Eu deixei secar bem, ó. E agora, nós vamos cortar pra tirar esse excesso aqui de toquinha. E não dá pra utilizar essa touca depois, tá? Então, se você não quer gastar com toquinha, é melhor pular essa parte. Aí, nós vamos recortar. Ó, tá vendo que ela fica bem presa, a gente camufla muito. Eu amo fazer esse procedimento antes de colar a lace. Porque fica muito mais certinho, ó. Tá vendo que eu tô cortando bem rente aonde eu passei a cola. O máximo que vocês conseguirem cortar vai ser ótimo, ó. Cortando a rebarba aqui não ficou muito bom. Mas não tem problema. É só a gente aplicar a cola e esperar um pouquinho. Ó. Ó, tem que cortar esse excesso também. Tô esquecendo. Aí, eu vou pegar uma base que é do tom da minha pele. E nós vamos aplicar nessa parte aqui, tá? Quem não gosta, pode pular essa parte também, tá? Não tem problema. Eu gosto, porque eu acho que fica muito mais natural, ó. E a gente pega um pouquinho de base. Um pouquinho não, né? Uma quantidade razoável. Porque a repetição vai ficar da cor do tom da nossa pele. E já dá uma camuflada também a mais na toquinha. Gente, não parece que eu tô careca? E eu vou colocar ela antes de aplicar a cola. Por quê? Na hora que a gente colocar, é perigoso a cola pegar na lace. Então, é bom a gente já deixar ela bem encaixadinha no lugar certinho. Ela não sujar de cola. Então, eu aconselho a colocar a lace antes. Já deixa ela na posição certinha que vocês vão querer colar. Aí, nós vamos voltar com a cola e vamos aplicar entre a nossa pele e a toquinha, tá? Bem no meio dos dois, ó. Essa parte não ficou muito boa, gente. Era pra eu ter deixado secar mais. Deixem secar bastante. Aqui que eu tô gravando o vídeo. Então, eu tô adiantando um pouco as coisas. Mas, deixem secar bastante. Depois que passou essa cola, nós vamos esperar secar. E na hora que começar a ficar transparente, tá na hora de colar. E algumas pessoas já me perguntaram quando a lace chega nova. Ela vem com aquela tela grande, assim, na frente. E nós precisamos cortar. Muita gente acha que depois que corta essa tela, não tem como mais usar a lace. E tem sim, gente. Aquela tela vem pra você mesmo cortar, acostumizar o seu cabelo. É uma garantia também de que a lace é nova. Essa telinha é pra isso. Pra você mesmo cortar. Mas isso não quer dizer que você vai usar a lace só uma vez. Aí, eu vou pegar o meu secador pra agilizar aqui o processo. E essa é a parte que eu mais amo. A parte de colar mesmo a lace. Vou começar colando pelo meio e vou colar os lados também, tá? Pega assim, ó, com o dedão mesmo. E vou puxando ela pra frente. Bem devagar, gente. Não precisa correr nessa parte porque tem que ser bem detalhado. Aí, ó, já aperta com o pente. Vai ficar um pouco estranho assim. É porque eu tô de maquiagem. Vai ficar um pouco esquisito. Mas se você não estiver de maquiagem, é melhor, tá? Depois passa a maquiagem. Encaixou. Aí, nós vamos vir, ó. E a gente vem e aperta aqui, ó. Simplesmente vai sumindo a telinha, ó. Tá vendo? Vou apertando e a telinha vai sumindo, ó. Ó, vou pegar aqui esse elástico. Quem não tem esse elástico, pega um pedaço de tecido ou uma meia calça também. O importante é amarrar aqui, ó. Deixar bem presinho. Aí, você pode deixar essa faixinha o tempo que você achar necessário. Eu gosto de deixar uns 20 minutos, uns 15, 20 minutos. E, enquanto isso, eu vou dando um de jeito no cabelo, ó. Vou molhar com o burrifador mesmo, ó. Só por cima, assim, pra tirar o amassado dele. E com a mão mesmo, eu vou passar assim, ó. Só por cima. A gente deixou os 20 minutos e agora eu vou tirar. Eu não vou tirar a minha maquiagem, tá? Pra fazer o baby hair. Eu não sei cadê o meu negócio de fazer baby hair. Então, eu vou utilizar isso aqui, ó. Só pra separar os cabelinhos. Ó, eu vou cortar um pouquinho aqui dessas pontas, ó. Eu vou utilizar essa gelatina aqui pra poder fazer o baby hair. Porque eu tô sem o gel. Aí, eu vou encharcar. De produto, baby hair, ó. Tá vendo? Aí, eu vou começar a fazer baby hair. Eu não gosto daquelas coisas muito extravagantes. Então, eu vou fazer uma coisa mais discreta, assim, de baby hair. Aí, eu vou colocar essa faixinha de novo. Pro baby hair ficar bem fixo. Então, aí, eu deixo uns minutinhos. E volto. Pronto. Agora, vamos tirar a faixa. E está pronto o seu cabelo. Ó. Vai ficar assim. A mesma coisa funciona pra cabelo liso. Não é só pra cacheado, tá? Essa aplicação é pros dois tipos de cabelo. E também é pra cabelo orgânico. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Também não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E compartilhem esse vídeo com as suas amigas e amigos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma